O desembargador Edson Lisses de Melo vai lançar o livro O Quinto Constitucional, uma Odisseia, na próxima segunda-feira. A obra trata do caminho passado pelo então advogado Edson Lisses para chegar até o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. A repórter Aline Aragão conversou com o autor e a gente acompanha agora. Olá, aqui comigo o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Lisses e a gente conversa sobre mais uma obra literária publicada pelo magistrado que também é membro da Academia Sergipana de Letra. É o quinto livro do senhor e esse tem um sentimento especial, ele narra a trajetória do desembargador Edson Lisses para chegar ao cargo de desembargador. Traz aí também, resgata, conta um pouco da história do nosso Estado nesse meio jurídico, é isso? Esse livro retrata uma trajetória a partir do momento que o autor do livro, o desembargador Edson Lisses, que por acaso, me desculpe, sou eu, sai da Procuradoria-Geral do Estado para integrar o Tribunal de Justiça de Sergipe. E nesse percurso, nessa jornada, se trava uma série de batalhas na área jurídica, na mídia, junto ao AB, houve discussões no que tange às datas das realizações das eleições, os vários momentos que celebrou-se essa votação e que se realizou essa votação. Nós tivemos três escrutínios e havia uma alteração do coro que impossibilitou, de uma forma mais direta, se conseguir atingir o coro. E aqui eu conto as causas dessa alteração desse coro e que criou uma dificuldade muito grande. E aí, dos 860 votos, nós tivemos 600, mais de 600 votos. Quer dizer, tivemos, assim, uma expressiva votação, demonstrando que o meu nome circulava com toda a força, com toda a simpatia dentro do meio dos advogados. E, após essa votação, foi escolhida a lista cêxtepla. A lista cêxtepla foi mandada para o Tribunal de Justiça, que, por sua vez, escolheu três nomes. O meu foi o mais votado, foi por unanimidade. E aí, na época, o governador Marcelo Deda naturalmente escolheu o mais votado. Passei a compor o tribunal até as datas de hoje. Lançamento, então, segunda-feira, dia 16, a partir das 6 horas, 18 horas. Vamos aproveitar, então, e fazer o convite. Pois é, eu convido a todos os amigos e todos aqueles colegas advogados, magistrados. Já foram convites, não só pelo WhatsApp, como também convites pelo meio físico, para as autoridades, para os advogados, para a sociedade em geral, que agora eu faço, convidando a todos para conhecerem a trajetória para se chegar ao quinto constitucional. E ainda com nossa equipe, o desembargador Edson Lisses contou sobre o prêmio selo de ouro que o Tribunal de Justiça de Sergipe recebeu. A honraria destaca o empenho satisfatório e cumprimento de metas do Poder Judiciário no Estado. É isso que o Tribunal de Justiça de Sergipe tem feito. Tem se superado e tem avançado no cumprimento dessas metas, que deixa o Brasil encantado. Porque Sergipe é um tribunal pequeno, de apenas três desembargadores. é diante de monstros sagrados, como São Paulo, que tem 365 desembargadores. Rio de Janeiro é outro grande número. Rio Grande do Sul, Minas. E a gente, o pequenininho, está aí brilhando e trazendo uma certa ciumeira, porque está sempre no pódio e este ano, mais uma vez, o selo ouro.